E aí galera, beleza aí ó? Bom dia, bom domingo. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2016. Estamos aqui em Lausanne, na Suíça, na cidadezinha de Pré-V... agora não consigo mais falar. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui que eu anotei aqui. Pré-Vironge, é isso aí, mais ou menos isso. Olha lá o tamanho do peixe morto. Não sei qual o motivo, se morreu de velho, porque a água não tá poluída, ou às vezes alguém escapou de alguma rede enorme, ele tem em torno de uns 60, uns 80 centímetros. No vídeo não dá pra ter noção do tamanho. Esse é o barco de pescador. Isso aqui no verão o pessoal fica tudo dessas gramas aí, ó. Não sobe espaço por uma toalhinha aí. Muito bonito. Hoje tá meio nubladão aí, quase não dá pra pra ver muito. Olha as gaivotinhas aí. Essas gaivotas aí são imigrantes, olha o tamanhinho. Cagando em cima do barco dos outros. Eita coisa. Muito legal aqui, ó. São barcos de pescadores, como eu já falei em vídeos anteriores, aqui você tem que ter um curso, tem que ter uma permissão pra pescar. Esse lago é o Lac Le Mans. No outro lado dele fica a França. Lá tem um barco lá, ó. Ele é um estilo barco pirata, meio vink, meio alguma coisa. Vou mostrar pra vocês. E o pessoal faz, é tipo uma danceteria, show lá dentro, discoteca, restaurante. E ele sai navegando aí pelo, pelo lago. Ó o tipo da âncora ali. E o pessoal fica dentro lá. Vai, deixa subir ali. Olha lá, ó. Ele é bem grandão. Ele é alugado pra fazer casamento, festa de empresa. É, qualquer evento. Você aluga ele, você pode sair com ele aí. Tipo uma... A água chega a ser um azul turquesa. Aqui não dá de ver no vídeo, mas ele é muito limpinho. Aí, gente. Então aqui, ó. Tem um paredão de pedra. Ele forma ondas também. Tem um rio, praticamente um rio, né, que passa. Tipo, é um transbordo do rio. O lago é muito grande. E forma ondas fortíssimo aqui também. Dependendo como tá a maré, a correnteza, né. A água é muito limpa. Vocês podem ver que ela é transparente ali, ó. Dá pra ver os peixes. Não tem poluição, não tem sujeira. Ó os patos ali, os mandalinhos ali, ó. Olha aquele ali que bonitinho. Deixa eu ver se eu puxo ele aqui. Vem cá, bichinho. Ó. Bonito, né? Pena que hoje não tá um dia meio cinzento. Não dá pra mostrar muito. Mas aí, no verão, fica muito bonito aqui, hein. É um mar de grande. Olha. Enorme. Beleza, galerinha? Até depois. Foi. Vou chamar o cisne ali, ó. Deixa eu conversar com eles. É a linguagem deles. Vem aqui, vem. Olha. Tamanhão, cara. É que eu não trouxe pão. Vem aqui. Vem. Agora eu tô falando outra linguagem. O cachorrinho tá assustado. Olha, cara. Muito grande, hein. Se tivesse um pão aqui, eu acho que eu vou lá pegar um pão pra dar pra eles. Pra você comer na mão. Vem. Tem que ter muita... Muita dicção, muita técnica pra... Pra assim, falar com eles. Eles entendem. Olha o mergulhão. Catando os bichinhos, os moluscos. Tem um outro se comunicando ali, mas é de outra... Outra espécie, gente. Deixa eu ver se consigo falar com aqueles... Aqueles marronzinhos. Ele respondeu. Pera aí que eu tô meio... Meio afadigado, minha garganta. Deixa eu ver. Aquele arrepiadinho ali. Tentar uma comunicação aqui. Aqui é onde entra os barcos. É, não vai lá não. Vai que eu caio ali. Ai! Que susto, cara. Peguei um... Pensei que era um bicho aqui. Pedaço de pau. Uh! Tá louco, cara? Que susto. Pensei que tinha pisado num bicho. Nossa! Legal, hein? Bonito aqui pra caramba. Olha o pessoal fazendo caminhada, hein? Vamos ver se vem aqui, ó. Tá louquinho pegar um pedaço de pau. Vem, vem. Tamanho do pé dele, rapaz. Vem. Vem, vem. Isso aqui, gente, não é de ninguém. Isso aí é selvagem. Vive solto aí no mato. Todos eles aí não é de... Não é de dono, não. Isso aí é animal. Animal, né? Que fala? Sei lá. Bicho, ave. Que vive selvagem. Por isso que é impressionante eles virem perto. Só que eles estão acostumados com as pessoas, né? Então por isso que eles vêm. Pessoal dá pão, dá coisa pra eles, hein? É o... Aquela de cá é a fêmea. E o de lá é o macho. Não, peraí. Deixa eu olhar bem. Não. Deixa eu levantar a cabeça. Não. Ah, não sei. Acho que dois machos. Não. Não sei. Ah, também não tem nada a ver com a vida sexual deles, né? Não tem preconceito desse negócio de ser dois homens, ser duas mulheres. Não tem, não. Beleza, galera? Vamos lá.